5, 3, 2, 1 4, 2, 2, 1 5, 3, 2 5, 4, 3, 2 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 Eu entendi melhor E já me perguntarei Sine a manha, manha, manha The night of the world is unspoken You're safe that I'm the only one The only one Minha cora sonora com o meu nome Se não está aí na minha casa No, no, no Não há nada, isso não Não há nada 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 Eu te plenso Não há nada Não há nada Pedi e perdão E já nunca é um cara e fazer Se me amará Na manhã Não há nada Minha cora sonora com o meu nome E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL